Imagens ao vivo da Arena da Baixada em Curitiba, no Paraná. A bola vai rolar daqui a pouco, às nove e meia da noite, para Atlético Paranaense e Flamengo. Jogo da volta, quartas de final. O Atlético Paranaense já nos ajuda ali, se espera no 5-3-2. Aí o Fernandinho, um orçamento pra ninguém. O Gabriel traz a informação e ela... Vidal trombou na sobra, Arrascaeta com espaço, bateu pro gol! Mexe na bola o furacão e você não... Gol no Gabi, devolveu pro Rodinei, ele vai no fundo, cruza, rasteiro! A bola desviou, quase enganou o Bento. Que lindo lance do Rodinei! Everton Ribeiro. Rodinei com espaço, Bento largou pra área! Finalização do Rodinei! Abriu pro Gabi, ele contra o Matheus, Gabi procurou o canto, chutou pra fora! Uma das raras vezes em que teve espaço. Boa deixada! Arrascaeta bateu o Bento! Percebeu, foi no fundo, cruzou, passou Pedro! 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 Gol! Antológico! Espetacular! De bicicleta, de bicicleta, alô seleção, alô Tite, Pedro dá esse recado, e esse recado chega de bicicleta, bola de pé em pé, no fundo, Rodinei vai ao fundo e cruza, ele bota e o Pedro... Autorizado, vai na grande área, passou! Tirou, tirou o gol do outro! O Pedro Henrique subiu! E se o Pedro Henrique deixa passar o Vitinho? Estava em melhores condições ali pro cabeceio. Vamos rever, ó! O Pedro, lindo lance, botou na frente pra matar o confronto, rolou pro Gabi, na trave! Pode fazer falta! Pode fazer falta! Era... O Atlético insiste, a bola na área ainda, Santos, ele acompanha, a bola vai pra fora! Na tentativa do Queijo, e aí o Felipe Luiz, ó, providencial! Escoça ali, uma pressão! O Atlético Paranaense, no fundo, cruzou, olha o desvio, o Santos saiu, foi trombado! E a bola vai pra fora! Desaba ali o Santos, a dividida foi muito dura! Com o goleiro do Flamengo, vamos rever!